Oi gente do canal Campo Construções, tudo bem? Hoje vou fazer um vídeo aqui sobre construção civil Utilizando essa parafusadeira aqui E essa broca É um pouco grossa E vamos furar essa madeira aqui Só pra fazer um teste mesmo Bom, eu tô usando aqui a lupa do meu pai Porque eu tenho uma, mas ficou em casa Come on, thank you Vamos lá, vamos usar aqui mesmo pra eu tirar Vamos lá, Maria Pra eu encaixar a Broca pra conseguir Furar, lógico Falou, vamos que vamos Dê o seu like positivo agora Esteja com nós, que estamos com vocês Sempre Campo Construção Esse é o canal, e conheça o pulo do Marcão O canal do Paizão Ó, como que você faz pra encaixar A broca Pra você conseguir parafusar Primeiro, lógico, você vai colocar aqui E depois você vai Pra curar Vamos ver aqui Você vai segurar aqui com bastante força Vai sentir uma coisa que não é muito boa, né? É estranho no começo Mas depois você se acostuma Tem que segurar bastante forte Sua mão não vai cair A minha não vai cair Tá do lado errado, né? Tá do lado errado Por causa que eu tirei Aê Ó, você dá pra ver, ó Tá bem firme Já tá bem, né? Essa daqui tem aquele botão antirreversível Pro lado fura, né? Vou parar E eu vou furar aqui, ó Tá bem firme, tá? Filha do Marcos Mestre, hein, gente? Vamos que vamos É, filha de peixe, peixinho é É tubarão já Vamos furar aqui pra ver Vamos ver aqui É uma parafusadeira, gente Vamos lá Aê, Maria Chegou no fundo já Deixa eu ver se sai o mesmo Vira ela, vira ela pra sair o cavaco Sai o cavaco, aí Ó, vamos chegar aqui no fundo Ó, buracão Parece a luz que mora na formiga E é isso, gente Deixa o seu like aí E Acompanha os demais vídeos Depois vou postar outras coisas, tá bom? Abraço pra você, pra todo mundo Aperta o sininho, não esqueça Aperta o sininho Deixa um gostei E deixa seus comentários O que você quer ver aqui no canal E é isso, gente Tchau, tchau Alô Obrigado, Marcos Mestre Aperta o gostei aí, gente Não dê moleza não E se inscreva no canal Dã Maria Campo e construção Ela perto do meu diploma de mestre de obra, gente Aqui, ó É Tá vendo? O paizão aí já tá Calibrado Aperta o sininho Aperta o sininho